O Ministério do Saúde da União resiste a uma deficiência mental BESIC-Rihundrua, no Rússio número 1, a maioria do município de Lili, Bobonaro, Noermera. Diretor Nacional de Prevenção e Controlo de Doenças, Florindo Pinto Gonzaga Hateten, o SESCRINI NEBESIR HALAO, identifica a maioria do Rússio deficiente mental, causa baracleu, Rússio depressão, carano em baraca. Rússio número 1, depressão, baracleu. Comparar com psicose ou esquizofrênia. Também é intervenção para a depressão, durante isso, para a enfermidade crônica, então continuamos com a parceria de São João de Deus, então estamos com a saúde, mas estamos com a acute care, então estabelecemos o Hospital Nacional Guido Valdades, onde estamos com a saúde mental, e não temos intervenção. Diretor Centro de Saúde Mental, São João de Deus, Lá Clubar, Elvis do Rosário, informa, desde o início estabelece, nesse Centro de Saúde Mental, que o SESCRINI NEBESIR HALAO, que o SESCRINI NEBESIR HALAO, tem um problema que o SESCRINI NEBESIR HALAO, tem um problema que o SESCRINI NEBESIR HALAO, a maioria tem um abuso, depressão, traumático, torturação. FATORES BARAC, a mim, BOLUDER, FATORES BIOPSICOSÓCIO ESPIRITUAL, DELARUMA, AUHAREHA, NESAN, ITANINIA, SOCIEDADE TIMORNENE, BARAC, RETAN LIGOS, SIRAN, ABUSO, SIRAN, VIOLÊNCIA, SIRAN, E depois, ITANINIA, SIRAN, NEMBESIR HALAO, FOIN, RETAN INDEPENDÊNCIA, BOLUDER, TRANSTORNO DEPRESSIVO, POST-TRAUMÁTICO, SIRAN, TRANSTORNO DESTRESS POST-TRAUMÁTICO, SIRANINIA, MACBARAC, E depois, ITANINIA, BAYA, DEPRESSÃO, BAYA, ANSIEDADE, BAYA, ESQUIZOFRENIA, NO TRANSTORNO DE PERSONALIDADE, QUE É TRANSTORNO SIRASELO, NEMBESIR, FAMÍLIA, RETAN, LIGOSIFATOR, IDA BOLUDER, BIOLOGICO, COS, ITANINIA GENÉTICA, SOCIAL, COS, ITANINIA CULTURA, ITANINIA, MORRES SOCIALMENTE, RETANINIA, FAMÍLIA, SOCIEDADE, COMUNIDADE, NO PSICOLÓGICO, NECENSE TRAUMA, RETANINIA, RETANINIA, EXPERIENCIA PASADO, NEMBESIR, LORI, ITANINIA, MORRES MENTAL, O RENGORON, NO DARRUMA, ITANINIA, PARTE ESPIRITUAL, NEMBESIR, ITANINIA, RAIS, NEMBESIR, ABUT, NEMBESIR, 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 LORI, ASSINA ACTA, REESTABLECIMENTO, ESTRININ COMITÊ, SERVIÇO INTEGRADO, INTERVENÇÃO, SAÚDE MENTAL, NO APOIO, PSICOSOCIAL, O DE HALO, INTERVENÇÃO, BACASO, REFERE. O SINÚMERO, EMBESIR, DEFICIENTE MENTAL, NEM, CADA TINAN, MINISTERO, SOLIDARIDADE SOCIAL, NO INCLUSÃO, ALOCA ORÇAMENTO, RIO NATOS TOLO, RECIN, O DE APOIO, BACENTRO, NO PARSEIRO CIRANB, ALO ATENDEMENTO, NO TRATAMENTO, BEHEME DEFICIENTE MENTAL, ETIMORRESTE, SANTINA DE JESUS, TITO SILVA, GEMEN.